Oi, oi, amores! Tudo bom com vocês? Gente, hoje eu vim aqui fazer um videozinho de um produtinho... Um não, né? Três produtinhos. Maravigoldes! Que é essa linha aqui de morango da Forever Lease. Gente, quem já conhece aquele banho de verniz da Forever, que é super famoso, que eu acho que ele é de coco. Eu tenho ele aqui na minha prateleira, inclusive. Eu já utilizei ele algumas vezes e eu sou muito fã, gosto muito. E aí a Forever Lease me vem e lança um banho de verniz de morango. Então fiquem aí com o passo a passo, a aplicação do produto, eu utilizando todos eles. E depois eu volto aqui pra gente conversar mais um pouco. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Gente, como vocês viram, o produto é babadeira. Bom a beça, gente. Não é por nada não, mas ele é muito bom. Inclusive, Forever Lease, olha... Meus parabéns! Vocês estão, ó, arrasando a boca do balão. Porque o que que é isso, gente? Como vocês já viram, a linha é composta por três produtos. Primeiro deles, shampoo. Segundo, a máscara de tratamento. E o terceiro, o Livin. Toda a linha, tanto quanto shampoo, máscara de tratamento e o Livin, tem morango, chantilly, depantenol e queratina. Ou seja, só em vocês escutarem esses nomezinhos, vocês já sabem que o produto, ó, tá babadeira, né? Eu gosto de falar, porque eu sei que tem muita gente que sempre me pergunta, então eu faço questão de falar quando é da Forever, né? Que realmente tem como provar. Esta linha não é testada em animais. Então, pra galera aí que gosta de saber, né? De onde está vindo, o que que eles fazem, da-na-na, aquela coisa toda, pode comprar, porque não é testada em animais, tá bom? E essa linha toda não contém óleo mineral, não contém parafina líquida e não contém sal. E é uma ótima indicação pra galera que não gosta de produtinho com sal, essas coisas todas. Então, essa linha é muito, muito boa pra você que detesta produto que contém sal. E agora nós vamos falar de cada um deles. E vamos começar, claro, né? Pelo shampoo, porque, gente, o shampoo é o principal de todos, porque é pra gente lavar o cabelo. É o passo número um. O shampoo, ele é meio perolado, com uma leve corrosadinha. Eu usei ele só uma vez, e eu achei que foi o suficiente só usar uma vez. Ele limpa muito bem. Sem falar que o meu cabelo é muito oleoso, principalmente na raiz, é muito, muito, muito oleosa. E ele, uma vez só, já limpou bastante. E outra coisa, ele, além de ser muito, muito cheiroso, e deixar o cheiro no cabelo, só o shampoo já deixa o cheiro no cabelo, ele também faz muita, muita espuma, gente. Shampoo que faz espuma é tudo, né? Então, o shampoo tá muito, muito, muito bom. Adorei. E eu acho, assim, que quando o shampoo já é bom, porque, gente, shampoo só tem a função de lavar o cabelo, entendeu? Então, a gente não espera muita coisa. Mas quando o shampoo é bom, você pode ter certeza que a máscara de tratamento e todo o restante é top. Essa daqui é a máscara. Gente, a máscara é mega cheirosa. Aliás, a linha toda é super, ultra, mega cheirosa. Ai. E a máscara, gente, ela é branca e ela tem umas pontinhas rosas. Vocês estão vendo umas pontinhas vermelhos? Esses pontinhos, eles ficam no cabelo. Quando você passa o produto, ele meio que derrete assim, ele vai pro seu cabelo. Eu não sei exatamente o que esses pontinhos são, se esses pontinhos dão cheiro. Eu não sei, gente. Se são algum tratamento. Mas é muito, muito bom. O cheiro dessa máscara é muito gostoso. Eu tô apaixonada. E essa máscara promete hidratação, nutrição, brilho eixa. Deixar o cabelo radiante, brilhoso, sedoso. Gente, ela promete muita coisa. E ela também promete realçar a cor do seu cabelo e proteger, gente. Proteger pro seu cabelo não ficar desbotado. Ela tem aquele anti-age, acho que é assim que se fala. Que é pra combater o envelhecimento. Que protege contra o envelhecimento dos fios. E falando na questão dela realçar a cor, eu achei que é super real, gente. O meu cabelo ficou muito, muito, muito brilhoso. E a cor dele ficou muito mais bonita. Assim que eu usei a linha, eu falei, caraca, não, sério. Eu vou dar uma olhada pra ver se tem essa proposta. Porque eu senti uma realçada na cor. E quando eu li, tinha isso mesmo. Ela prometia isso. E ela é ideal pra cabelos porosos, secos, ressecados. Por quê? Porque ela vai restaurar o seu cabelo. Ela vai nutrir o seu cabelo. Ela vai hidratar o seu cabelo. Gente, é uma máscara muito completa. De verdade. É uma máscara muito completa mesmo. Eu tava vendo resenha de pessoas que usaram. E todo mundo só falou bem. Eu não encontrei uma pessoa falando que não funcionou no cabelo. Que não era boa, que não gostou. Todo mundo só fala bem. E esse daqui é o Livin. O Livin é 5 em 1. Aqui tem todas as coisas que ele faz. Mas eu vou dar uma resumida pra vocês. O Livin também tem todos os ativos que o shampoo e a máscara de tratamento tem. Que também tá aqui, gente. Que é queratina, morango, chantilly. Aquela coisa toda. E o Livin é muito cheiroso. E ele tem proteção térmica. Olha, eu não achei que ele pesa, tá? No meu cabelo não pesou. Eu passei bastante. E no meu cabelo não pesou. Então tem uma galera que sempre pergunta. Ah, Chai. Tem Livin que pesa. Tem Livin que não pesa. O que você acha? Esse Livin aqui no meu cabelo não pesou. Eu acho que essa parte de Livin é muito pessoal. É de cabelo pra cabelo. Tem cabelo que é muito fininho e pesa. Tem cabelo que não pesa. E o Livin é antifreeze. Ele tem a proteção térmica que eu já falei pra vocês. Ele é ótimo pra desembaraçar o cabelo. E ele também dá muito brilho e nutre. Gente, essa linha tá top. Tá tipo assim, top mesmo. E eu não tô exagerando não, gente. Porque eu usei no meu cabelo. E o meu cabelo tava tipo o bagaço da laranja. O fuá. E agora ele está outro cabelo. E eu tô me olhando ali, gente. Porque tipo assim, eu tô amando. E o cheiro? Cheiro de morango no cabelo, gente. E agora eu vou falar o que eu achei da linha, gente. Bom, se eu estou fazendo um resenha porque eu gostei, né? E eu senti muita diferença no meu cabelo. Muita mesmo, gente. Não é por nada, não. Eu acho que eu tento o máximo que eu posso passar pra vocês. O que eu tô sentindo, o que eu acho. E claro que vai ter gente que vai acreditar. E vai ter gente que não vai acreditar, gente. Mas é que infelizmente, por computador, por telefone, ainda não dá pra gente sentir o cheiro, pra gente sentir textura. Senão eu juro que eu fazia assim, gente. Toca no meu cabelo, sente o cheiro. Pra vocês verem que não é mentira. Olha, tudo que ele promete, eu senti no meu cabelo. O brilho, a maciez, essa questão da hidratação, da nutrição. Eu senti no meu cabelo. E uma das coisas que eu amei de verdade foi o realço da cor. Eu amo produto que realça a cor. Produto que não pesa no meu cabelo. Eu já falei inúmeras vezes pra vocês. Então assim, de verdade, de todo coração, essa linha é top. Essa linha é 10. E gente, é Forever Liss. Forever Liss não decepciona. De verdade, eu não tenho um produtinho sequer da Forever que eu usei e falei é merda, não presta. Não. Todos, todos os produtos que eu tenho aqui nessa prateleira da Forever, eu não dou, não vendo, não troco. Porque são, assim, preferidos com toda certeza. E eu espero que vocês tenham gostado dessa pequena resenha, né? Pequena. E é isso, gente, ó. Um super beijo a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau.